Oi turma, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Patrícia Procensi e hoje nós teremos aula de arte. Na escola nós desenvolvemos a linguagem da dança, da música, do teatro e das artes visuais e ainda as chamadas artes integradas. Por que nós chamamos de linguagens? Linguagens artísticas. Vamos pensar juntos. Quando nós escrevemos um texto, nós estamos utilizando a linguagem escrita. Quando nós falamos, nós estamos utilizando a linguagem oral. Quando nós fazemos um gesto ou uma expressão facial, você logo reconhece, né? Porque há um código de comunicação e eu estou me utilizando aí da linguagem corporal. Então, são formas de se comunicar, de se expressar. As linguagens artísticas também é uma maneira que o artista se utiliza através da arte, né? Por meio da arte, para expressar seus sentimentos, suas ideias, sua visão de mundo, né? Aquilo que ele pensa do momento em que ele vive, até fazer uma crítica a algo que esteja acontecendo na sua época. Também emocionar aqueles que vão apreciar a sua obra, seja na dança, no teatro, em uma obra de arte registrada em tela. E isso foi se transformando ao longo dos anos nos vários movimentos artísticos ao longo da história. Como vocês podem ver no texto que vocês fizeram a leitura na apostila. Nós não vamos entrar em muitos detalhes nessa primeira aula introdutória, mas nós vamos fazendo isso a cada encontro. Mas você pode perceber que quando nós falamos da arte rupestre, que é aquela arte em que eles não tinham muitos materiais ainda, como nós temos nos dias de hoje, então olha a transformação também em relação aos materiais. Mas eles trituravam rochas para fazer os pigmentos naturais, eles se utilizavam de sangue, de carvão, para fazer aqueles registros nas cavernas, nas rochas. E em cada momento, mesmo lá na pré-história, esses registros foram feitos de formas diferenciadas. No início, eram mais retratando a natureza. Na verdade, o início mesmo, foram com a expressão das mãos em negativo. Que eu vou colocar uma foto para que você possa ver. Então, o que ele fazia? Ele preparava aquele pigmento natural, colocava sua mão sobre a rocha e com um canudinho de osso, ele soprava essa tinta, que ele mesmo havia feito, e fazia esse detalhe que você pode ver aí na imagem em volta. Então, essa foi a primeira expressão registrada na rocha. Depois, ele começa a trazer também o desenho de animais, que acredita-se que fazia isso, porque ele imaginava, o homem naquela época imaginava, que uma vez registrada ali a sua caça, ele conseguiria atrair esse animal para abatê-lo, caçá-lo. E mais tarde, a gente também vê, ainda nesses registros rupestres, aparecendo, além da natureza, a imagem humana. Então, olha, já no período pré-histórico, e nos seus diversos momentos, a arte já sofreu uma transformação. E ao longo de todos esses anos, até chegar na atualidade, foram muitos movimentos artísticos que estiveram relacionados a materiais diferenciados, a cores diferenciadas, a ideias diferenciadas. Também há transformação, e vocês podem ver em uma das questões que aparece para vocês, relacionada ao corpo. Como o corpo foi sendo registrado ao longo da história, nas diversas obras de arte. Vou mostrar algumas imagens para que vocês tenham conhecimento. Obrigado. Na aula de hoje, então, você tem esse texto para leitura, que é bem curtinho, que você pode visualizar as palavras que estão grifadas, e se quiser saber um pouco mais, você pode fazer uma pesquisa relacionada a isso, e depois responder as cinco questões que estão na sequência. Se tiver alguma dúvida, chama lá no grupo que a gente vai auxiliando vocês. E ainda, para a semana que vem, eu já vou começar a pensar numa atividade prática para que nós possamos fazer. Para que a gente tenha essa contextualização, que é vocês aprenderem um pouco sobre a arte. Para que a gente tenha a questão da apreciação, ou fruição, é assim mesmo que fala. O que é a fruição? É você aprender a observar em detalhes uma obra de arte, seja ela de qual linguagem for, né? E também de ter esse momento com a expressão da criação, que é a prática. Um desenho, um movimento corporal, uma dramatização. Então, a gente vai procurar fazer isso ao longo do ano também, nessa nossa aula de artes. Tchau, pessoal! Até mais!